Um, dois, três Um, dois, três Um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, gata, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, gata, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, gata, me dá um beijo Oh, you know you're fire, I'm burning up You drive me crazy, I think it's lust Oh, I know she needs me to heat it up We're dancing close, feeling good, I want no touch Um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, gata, me dá um beijo Beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, gata, me dá um beijo La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...